Tirar dúvida também é essa questão de respeitar e não respeitar. Fazer só com um que não faz com o outro. Isso também acontece... Deita aqui, Bonitão. Isso também acontece pra caramba nos lares por aí. Acontece pra caramba nos lares por aí. Respeita mais o pai do que a mãe. Respeita mais a mãe do que o pai. Isso respeita totalmente família. Ou, 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 desculpa, visitas. Ou, respeita mais a visita do que a própria família. E o pior, só respeita o adestrador. Não é? Isso acontece pra caramba. Então, assim, pessoal, vamos falar um pouco de respeito na questão cachorro. As duas principais coisas que eu preciso treinar com o cliente, com o cliente e com o cliente, tá? Que eu falo que são meus alunos, tá? É atenção e respeito. Atenção a gente treina, respeito a gente adquire. E a gente adquire respeito através de ações positivas pra ele. Tentando trazer o máximo de vida cachorro para o cachorro, vida ave pra minha ave, vida de gato pro meu gato e por aí vai. Tá. Se eu trato um cachorro como uma criança humana, ele não vai estar recebendo uma dose legal de respeito. Nós não vamos estar respeitando ele. Porque a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Por mais que exista o antropomorfismo de a gente querer transformar os cachorros, os gatos, os pets, cada vez mais como uma criança... Tá aí o problema. O básico do básico do básico tem que ser mantido. A gente tem que lembrar que ele é um cachorrão. Sim. Que não tem nada de mal de ser só um cachorro. Não precisa ser uma criança humana. Porque também é legal ser um cachorro. Sim. A gente acha que com toda a evolução aí, humana e canina e pet, a gente vem tentando depois estar cada vez mais nele o que seria realmente uma criança nossa. É. Então, beleza. Só que a gente tem que lembrar, para ele poder respeitar a gente, a gente tem que respeitar ele. Às vezes, você trata mais o Merlot como um cachorro e que isso não é ruim. Porque tem pessoas hoje em dia que já criticam ele. Como assim tratar o cachorro como um cachorro? O cachorro é criança. Saca? Vocês já devem ter visto isso em algum lugar, na internet, em algum lugar. Eu não vou fazer isso. Não? Não acho que não. É que é como eu trabalho ali, são isso que eu recebo muito isso, obviamente. Então, se as pessoas viram e falaram, como assim tratar o cachorro como um cachorro? Não, o cachorro é criança. Tem que tratar que nem um humano. Gente, que loucura, né? Enfim, para ele respeitar vocês como humanos. Se nós tratamos o cachorro igual humano, o cachorro trata o humano como cachorro. Essa relação está errada. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, é muito importante lembrar o quê? Do basal do cachorro. Pensa comigo. Quem leva mais para passear? Ele do que eu. Dando só uns exemplos básicos, tá? Quem leva mais é ele. Às vezes ele leva mais o quê? Às vezes eu vou me junto, às vezes eu não vou. Quem fornece mais o alimento? Acaba sendo eu, porque eu estou em casa, né? É. Na hora de almoço. Eu dou mais janta. Quando eu acordo mais cedo, eu dou. Mas já vai ficar mais ele. Dentro dessa mesma pergunta, dessas duas perguntas, quem faz mais um passeio educado? E quem fornece mais alimento de forma educada? Aí já está falando de porcentagem. É que assim, como acaba sendo eu que acabo usando mais, acaba sendo eu, tá? Não, é que assim, concorda comigo que se você fizesse um passeio ele dez, mas os dez passeios dele são desordenados, bagunçados e o seu é disciplinado, ele vai respeitar mais você do que ele. Mas eu não passei tudo sozinha. Entendeu? Então assim, como... Ele sempre faz junto do lado. Mas deu pra entender essa ideia? Deu pra entender essa ideia? Porque assim, uma coisa que acontece muito é assim, às vezes eu vou numa casa que a funcionária, pra eu dar um exemplo, um funcionário, um funcionária passeia vinte vezes por dia com um cachorro de forma totalmente desordenada. Uma vez comigo, e me respeita muito mais do que a funcionária, mas por quê? Eu estou entendendo. Entendeu? Eu coloco a disciplina aqui, eu tomo... E a ideia que aconteceu com ele, esse final de semana, ele ficou nos meus pais no domingo, né? E aí o meu pai, se eu passei com ele, e o meu irmão também. Aí na segunda-feira que a gente foi passear com ele, a gente já sentiu diferença. Sim. Entendeu? Então isso é mega importante. Isso é mega importante. Tá? Então assim, tá na cara. É óbvio que ele vai respeitar mais o paizão do que a mãezona, porque quando você faz as ações, e principalmente as ações basais que ele necessita, são sempre feitos com você, e acima disso, quando faz com você, ainda é mais regrado. Saca? Eu tenho tempo de espera que a gente dá o ok pra comer. Realmente, o Matheus faz ele esperar um pouquinho mais. Eu faço esperar mais pra comer. Eu faço esperar um pouquinho, é. Não é verdade. É normal. Ele espera pra comer, sabe? A gente põe a cuidinha, manda ele sentar e fica bonitinho. Espera olhar no olho e olha, dá o ok, ele come. Mas comigo é mais rápido do que o com o Matheus. É verdade, o Matheus faz diferença. E eu sou mais assim, lindinho assim, de um. exato. Aí a gente pode ir mais profundo, né? As brincadeiras que faz com um ou com o outro. As diferentes. E por aí vai. Um é mais mole quando sobe no sofá, outro não é mais rígido e tal. Temos que diferenciar muito o que é respeito do que é medo. Uhum. Tá? Respeito é muito bacana, medo não é muito, porque a gente perde potência do cachorro. Você quando está trabalhando com medo, a gente perde potência do cachorro. Tá? Então tudo isso é mega importante. Tá? Só que então assim, aqui está meio respondido. O porquê. Tá, já vi os meus erros aí. E a dica principal pra Matheus é, se você começar a trabalhar com ele, não precisa ser na mesma quantidade do pai. Uhum, entendi. Mas que seja com a mesma disciplina do pai, respeita os dois. Tá. Tá? Tá. Certo? Que já linka com uma outra dica muito bacana. Tá.